Vamos relembrar como é que foi o Palmeiras ontem contra o Atlético. Muito bem, é hora do show pra você ligado na tela da Gazeta. Começa pela 33ª rodada do Brasileirão, Palmeiras e Atlético Mineiro. O jogo que pode marcar a despedida do Verdão, aqui no estádio Paulo Machado de Carvalho, Bacquembo. O Dodô colocou na área, direto pro gol, Fernando Bras faz uma defesa espetacular, salvando o Verdão. Valdívia ligou Henrique, Henrique contra Vitor, passou Henrique, pode bater, gol Henrique. O atacante do Palmeiras perde uma chance incrível. O artilheiro do campeonato fez o mais difícil, passou pelo goleiro atleticano e isolou. Que coisa feia, Henrique. Marcelo Oliveira tenta sair jogando e errou. Marion abriu com Pedro Botelho, colocou na área, tira Tóbio. Segue o Galo, chutou, Tóbio tira. Desce o Galo com Alex Silva. Abriu na ponta com Eduardo, tem o Dodô na área, cruzou muito atrás, chega batendo. O Rafael Carioca chegou por ali, mas acabou mandando pra fora, segue 0 a 0. Marcelo Oliveira deu uma caneta pra cima do Leandro Donizete, bola do Verdão, Mazinho. Vem o Mazinho pela esquerda. Abriu, pode bater o Mazinho, chutou fraco nas mãos do goleiro Vitor. Volta pro Atlético Mineiro, vai colocar a bola na área. Ergueu, subiu, Thiago é gol. Gol! É do Atlético Mineiro, é do Galo Mineiro. Thiago, o zagueirão subiu sozinho, livre de marcação. O número 43 mandou pras redes, agora o Palmeiras tem 0. E o Atlético Mineiro tem 1. Vitor Luiz tem o Mazinho, pode colocar na área, tem o Henrique lá na área. Henrique subiu, Vitor! Aberto lá na ponta esquerda, o Pedro Botelho. Mais atrás com o Dodô, fez a pinta, Dodô pode pintar o segundo gol! Gol! É do Atlético! É do Atlético Mineiro! 2 a 0 para o Galo. É dele, é de Dodô! Agora o Palmeiras não tem nada. O Atlético tem 2. Falta para o Palmeiras, intermediária ofensiva, Vitor Luiz na bola. O Vitor corre, vai colocar direto uma bomba! Vitor defende! Abriu lá na esquerda com o Mouche. Pode driblar, pode cruzar. Mouche mais atrás com o João Pedro. Tem espaço para bater, João Pedro, Vitor! E o Diogo ganha o Palmeiras. Juninho com o Henrique, devolveu o Juninho! Não, Juninho! O Juninho chutou um fraco, fraco, fraco! Sozinho nas mãos do Vitor, Juninho! Renato tem espaço para bater, prefere o toque com o Valdívia. Ele abre com o Diogo, vai chutar para fora! Bola com o Henrique. Quando apita Emerson Luiz Sobral de Pernambuco. O Atlético Mineiro estraga a despedida do estádio do Paquembu da equipe do Palmeiras. E termina assim. Palmeiras 0, Atlético Mineiro 2. A torcida do Palmeiras vai a final de jogo para você ligado na tela da Gazeta. A vitória realmente foi muito boa, num momento muito importante do Campeonato Nacional. E nos manteve ali na região dos quatro. Então, posso parabenizar todos. Porque nós tivemos uma falta de treinamento, uma falta de jogos, inclusive. Mas o empenho, mais uma vez, foi admirável. Taticamente eu gostei do time, inclusive. Fiquei firme assim, bem defensivamente, buscando o gol também. Não ficou só recebendo uma pressão. Aumentou um pouco a pressão do segundo tempo. Mas vamos considerar também que nós não tínhamos um ritmo de 90 minutos com essa formação. Então, era até natural tomar uma pressão. Mas mesmo assim, tivemos coragem para atacar e fazer gols. Então, eu fiquei muito feliz por isso. Nós não ficamos só defendendo. Nós tentamos fazer gols também. E por isso, eu considero essa vitória uma das mais importantes que nós tivemos até agora no Campeonato Nacional. O clássico da decisão da Copa do Brasil seria definido com 100% da torcida mandante. E aí veio a notícia de que nos dois jogos teremos duas torcidas. Porém, apenas 10%, que é a carga mínima destinada aos visitantes. O que você entende dessa decisão? O ideal poderia ser melhor? Como é que você observa isso? Eu entendo que essa decisão poderia ser melhor. Eu não posso entender um clássico dessa magnitude com um pedacinho do torcedor do Cruzeiro, um pedacinho do torcedor do Atlético e 95% do outro time. Que história é essa? Quem é que vai evitar algum problema lá? Vai ficar pior. Porque vai duas, três, cinco mil pessoas de um time. Daí no outro vai 50 mil do outro. Então, o que você acha que vai acontecer? Não, hoje nós não conseguimos trabalhar de acordo com o que vínhamos fazendo em todos os jogos. Infelizmente, hoje erramos em demasia, erramos em todos os setores. É natural que tivesse demorado um pouco para buscar um encaixe com a movimentação da equipe do Atlético. Até que encontrássemos essa marcação. Melhoramos um pouco naquele momento, tomamos o gol de bola parada e ficou uma situação um pouco mais difícil. Hoje, praticamente tudo que nós tentávamos não dava certo. Sempre um detalhezinho favorecia ao Atlético. Então, é típica a situação que é muito difícil, às vezes, você buscar uma explicação. Porque a equipe não vinha comportando dessa maneira. O futebol, o céu e o inferno, é uma distância de um palmo apenas. Ele vira assim, do dia para a noite, em poucas horas. E mais uma vez, mais uma vez. No momento que nós nos aproximamos de uma tranquilidade na competição, damos um passo atrás. Então, é isso que nós temos que corrigir. E estamos convivendo com isso a todo momento. Foi assim na partida do Santos. Foi assim agora na partida do Atlético. E será assim, infelizmente, até o último momento. Por isso que nós não temos como relaxar. É um campeonato onde o Palmeiras não tem esse direito. Eu, como treinador, assumo o resultado. Não tem essa de ficar buscando e caçando bruxas. O resultado é do treinador. A responsabilidade é minha. E nós temos que trabalharmos agora para que, contra São Paulo, corrijamos tudo isso que aconteceu na noite de hoje. Rodói, dá para cair ainda ou está tranquilo? Claro que dá para cair. Um time que perde as reservas do Atlético, o juvenil do Atlético Mineiro, é fortíssimo. Disparadamente fortíssimo o candidato ao rebaixamento. Embora esteja com a vantagem de cinco pontos. Os resultados hoje foram bons, né? Tem isso, né? Ele é candidato ao rebaixamento, mas tem alguns outros que são muito, mas muito fortes para cá. Muito piores do que o Palmeiras. Mas um time que treina a semana inteira, presidente, para jogar com o juvenil do Atlético Mineiro e toma um chocolate no Pacaembu, se não fosse esses cinco pontos e duas vitórias a mais do que o décimo sétimo, já poderia estar com o pé na cova.